Eu falei como presidente da república e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da república, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, olha, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada.